Então pessoal, esse vídeo eu vou estar ensinando aqui como você vai estar localizando a BIOS na placa. Estou com uma placa mãe de notebook da Dell. Plaquinha da Dell. E como você vai estar localizando aqui a BIOS? Nessa máquina aqui, nessa placa, ela usa uma BIOS SOIC 8, é aquelas linhas tipo SMD. E aqui tem várias memórias, como vocês podem ver, umas férias, transistos. Como você vai estar localizando? Primeiramente, você tem que localizar onde fica a bateria. Ela fica sempre perto da bateria, essa placa mãe aqui. A BIOS, ela fica sempre próxima à bateria. Tem casos que ela fica longe. Você vai analisando que ela é um pouquinho maior do que as demais CIs. Nessa aqui eu já consegui localizar. Está aqui. Com a nomenclaturazinha aqui na placa está U. U8. Está escrito aqui. Ela é um pouquinho maior. Tem um pininho aqui. Está mostrando ela aqui no microscópio. Olha lá. Essa é a WinBond 25Q16. Então, aqui a gente já viu que ela é 16. Ela... Vou deixar um esqueminha. Para você saber o tamanho de armazenamento. Antes de você estar removendo ela, você já vai saber o tamanho do armazenamento do arquivo. Para você estar já verificando se o seu arquivo de BIOS lá que você tem é do mesmo tamanho da memória. Então, ela é 25Q16. Então, ela é da família 25. Esse Q significa a voltagem de 3.3 volts. Tem BIOS mais novas agora que está vindo 1.8. Aí, no lugar desse Q que está aí, fica um U. 25U16 alguma coisa. Vou deixar depois a tabelinha aí de PDF com o tamanho. Certinho para vocês. Então, ela está aqui. Esse carinha aqui é BIOS. Com o tempo você já vai estar acostumado a localizar mais rápido. Agora, vamos mostrar aqui. Uma BIOS. Daquela mais... Mais antiga um pouco. Tem uma placa mãe aqui. Dá apoio da ASO. Da ASO. E aqui é a nossa BIOS. Bateria fica ali. E aqui é a BIOS. Essa é a PLCC32. É uma BIOS um pouquinho mais antiga. Para você estar removendo ela, você vai aqui com um negocinho pontiagudo aqui nos cantos. E vai soltando. Negocinho pontiagudo aqui no cantinho. Você vai puxando ela. Ok? Essa aula eu vou estar só mostrando os tipos de BIOS na placa mãe. Então, pessoal. Peguei uma outra plaquinha aqui. Vou estar mostrando agora aquela BIOS Deep 8. Ela é uma BIOS aqui também que é soquetada. Tem um soquete. Se você puxar ela aqui, ela vai soltar. Lembrando que... O que acontece? Muitas vezes também pode ser problema na BIOS, mas pode ser problema ali no soquete. Talvez está sujo, com oxidação. Então, você vai remover ela. Para estar removendo, você pode usar um alicatezinho. Pega com cuidado aqui assim. Vai puxando que ela vai saindo. Saiu aqui. Estou com uma mão só, mas dá para mostrar. Essa é a BIOS aqui. É o CI. Então, às vezes aqui nesse soquete aqui, fica sujo. Aí você joga um pouquinho de álcool com o zopropílico. Limpa contato. Esfrega. E coloca a BIOS novamente para ver se vai voltar. Tem casos que pode ser sujeira sim. Deixar ela aqui de lado. Então, pessoal. Esse vídeo foi um vídeozinho rápido. Mostrando aí como localizar as BIOS na placa-mãe. Claro que isso é com o tempo. Com o tempo você vai adquirindo experiência. E vai localizando mais rápido. Mas é um vídeozinho rápido só para mostrar. Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí. Deixando o link na descrição. Para você estar baixando a tabelinha de nomenclatura e de tamanho de armazenamento. Que é muito importante na hora de você estar gravando uma BIOS. Às vezes você tem lá uma iProm. Um CIzinho. E ele está com defeito. Aí você pode usar um outro CI de outro fabricante. Mas que tenha a mesma capacidade de armazenamento. Entendeu? Então, eu vou estar deixando na descrição aí. Aí vocês podem baixar à vontade. PDF. Que isso vai ajudar muito. Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu venho aí ensando como você vai estar removendo a BIOS da placa-mãe. E no outro fazendo a gravação. Beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí